E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala no Alberto trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo galera, trazendo pra vocês mais uma vez a EA com seus problemas com o Star Wars Battlefront 2. E também vamos comentar sobre o Devamacry 5 exclusivo para o Playstation 4. Isso pode acontecer, vamos falar sobre isso já já. Primeiro eu vou comentar aqui sobre a EA, porque cara, a EA provavelmente está indo à sua pior fase que ela já passou na história dela. Porque os jogadores dessa vez estão fazendo petição para revogar os direitos da franquia Star Wars para a EA. Ou seja, essa petição quer que a EA perca direito de fazer a franquia Star Wars. Porque hoje em dia só ela pode fazer os games da franquia Star Wars. Ela tem esse direito, ela tem esse contrato com a Disney. Mas os jogadores estão pedindo para que ela perca isso. Por vários motivos, né cara? A gente sabe que Star Wars Battlefront 2 não foi muito bom. O primeiro Star Wars foi muito capado também. Então todo mundo está pedindo aí para que aí perca essa exclusividade. Justamente para que alguma outra empresa possa fazer um jogo mais completo. E focando realmente nos jogadores, né cara? Não somente no dinheiro que foi que aconteceu com Star Wars Battlefront 2. Eu realmente espero que isso aconteça, para ser bem sincero. Porque a EA realmente está precisando de um susto muito grande, cara. Eu acho que o Need for Speed Payback, ele é legal. Ele é um jogo bacana. Ele traz várias coisas que a gente quer, como eu já falei para vocês aqui, né? Mas ainda assim ele tem muitos problemas. E dá para perceber que esses problemas são porque a EA tirou muita coisa para colocar depois via DLC ou via microtransação, enfim. Então isso é uma coisa péssima. Não só isso também, mas também era colocar num próximo jogo, né? Ah, esse jogo agora tem, o anterior não tinha. Como aconteceu com o Need for Speed 2015, por exemplo. E o Star Wars Battlefront nem se fala, né? Eu já trouxe vários vídeos aqui para vocês falando sobre esse caso do Star Wars Battlefront 2. E certamente tem muita gente muito irritada com isso, que comprou o jogo, pagou caro, pagou 300 reais pela edição mais cara. E não tem tudo que ele poderia ter. A EA ainda assim, com a edição mais cara do game, a edição Deluxe, tirou muitos recursos para que a galera possa comprar via microtransação. Eu já trouxe várias vezes vídeos aqui para vocês falando sobre isso. Mas agora, como eu disse para vocês, existe essa petição que eu já assinei, inclusive, tá? Tem um link para ela aqui na descrição, tá? O nome da petição se chama aí Lucasfilm Revoke EA Star Wars License. A petição já tem 20.698 assinaturas no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas, certamente vai aumentar para caramba, tá? Muita gente comenta aí sobre essa exclusividade da EA e teve um cara que falou o que muita gente pensa. Olha só, abre aspas. Como alguém que compra jogos por impulso com base no desejo de jogar, mesmo que sejam ruins, eu não gastarei mais um centavo em um jogo da franquia Star Wars que tenha as mãos da EA. Não importa o quanto eu queira. Eu não quero mais apoiar a EA por mais que eu já tenha feito. Eles claramente não se importam com a gente. Fecha aspas. Pois é, isso é um fato. O Star Wars Battlefront 2 só tem campanha. Talvez não foi porque a EA ouviu os fãs, como eu vinha dizendo ultimamente, né? Porque a Lucasfilm, ela revelou recentemente o seu envolvimento com os projetos da EA. Ela disse que está sempre com a EA ali, né? De lado a lado, falando o que ela tem que fazer para a franquia. Até porque é a marca dela, né? Ela tem que saber utilizar muito bem a marca. Mesmo que somente a EA faça os jogos da franquia Star Wars. Mas é a marca dela, a marca da Lucasfilm. É a marca da Disney. Ela tem que estar acompanhando de perto todo o desenvolvimento do jogo. E ela falou que tem um envolvimento muito grande. Então, acho que a campanha do Star Wars Battlefront 2 não veio da EA. Não partiu da EA. Essa iniciativa veio da Lucasfilm ou da Disney. Se fosse depender realmente da EA, não teríamos nenhuma campanha de novo para Star Wars Battlefront 2. Ou teríamos uma campanha bem capada, cheia de conteúdo cortado para vir via DLC. Eu acho que isso iria acontecer caso a Lucasfilm e a Disney não tivessem envolvidos. E também não iria acontecer esse negócio da EA cortar aí as microtransações do jogo se a Disney não tivesse mandado, né? Então, basicamente, o Star Wars Battlefront 2 é um jogo da Disney, não é da EA. Ela não tomou decisão nenhuma, não tomou iniciativa nenhuma. Tudo veio de cima, o que é um grande problema, né? Mostra que a empresa EA não tá nem aí pros jogadores. Ela só tá mudando as coisas porque a gente fez barulho, a Disney e a Lucasfilm me ouviram e mandaram a EA fazer. Se dependesse dela, nada teria mudado. Então, é uma coisa bem complicada. Existe essa petição. Quem quiser assinar, tem link pra ela aqui na descrição. Não sei se vai dar em alguma coisa, mas certamente vai fazer barulho lá dentro da Disney, lá dentro da Lucasfilm. É só a gente colocar bastante assinatura aí pra que a EA possa perder. Inclusive, eu já tô vendo aqui, eu já tenho 20.712 assinaturas. Já aumentou aqui. Então, comenta se vocês assinaram ou não. Qualquer outra informação sobre esse caso aí, de novo, eu trago pra vocês. Se essa petição der certo, se a Disney comentar alguma coisa, comenta também se vocês assinaram ou não e a sua opinião sobre esse assunto. E pra finalizar o vídeo, vamos falar aqui sobre o Devil May Cry 5, exclusivo para o PS4. Calma que isso ainda é rumor, mas rolou aí no final de semana, na madrugada de domingo, dia 26. E nessa madrugada, vazaram algumas informações que podem ser verdadeiras. Claro que deve ser levado como rumor, até porque o estúdio não confirmou nada, ok? Nesses vazamentos, eles comentam aí que o jogo está previsto pra ser lançado em 2019, no ano fiscal de 2019, na verdade. Ou seja, no final de 2018, início de 2019 também, lá pra novembro e dezembro de 2018, ou janeiro de 2019, né? Que faz parte já do ano fiscal de 2019. E na E3 de 2018, teremos aí o anúncio oficial do jogo, com data de lançamento, com um pouco da história, etc. Além disso, né? Além dessa data de lançamento aí que eles especulam nesse vazamento, eles também comentam que existe a possibilidade do jogo ser exclusivo para o PS4, até porque a Sony estaria negociando a exclusividade do jogo segundo esses rumores, né, cara? O que é meio estranho, né? A gente vê a Sony indo atrás de uma exclusividade assim, não sei, né, cara? Pode ser que seja verdade, a Sony já correu atrás de algumas exclusividades e acabou ganhando pra ela, mas de uma franquia como o Devil May Cry é um pouco estranho. Por isso que eu digo que é meio bizarra essa informação, é meio bizarra esse vazamento, mas pode acontecer. Ainda assim, a franquia Devil May Cry é bem grande e ter isso exclusivo pro PS4 seria muito bom pra Sony, muito bom pras vendas, de novo, do PS4, né? Novamente, levem isso como rumor, ok? Não tem nada confirmado, mas supostamente a Sony estaria negociando pra ter o Devil May Cry exclusivamente no PS4. Claro que só devemos saber sobre isso ou na PlayStation Experience ou na E3 2018. Se realmente a Sony conseguir a exclusividade, na PlayStation Experience devemos ter alguma novidade sobre o Devil May Cry 5. Porém, além dessa exclusividade que foi comentada aí que deve acontecer no Devil May Cry 5, também foi falado sobre um pouco da história, né? Eles falam aí que no game teríamos a presença do Dante e do Nero e que o time de desenvolvimento do jogo contaria com a presença dos dubladores Johnny Yoen Bosch, para o Nero, e Ruben Langdon, eu acho que é assim que se pronuncia o nome do cara, que seria o Dante. E também teremos o Dan Southwar, que é o Virgil, envolvidos na produção do jogo. Então, é uma coisa boa pra quem é fã, né? Ter esses caras aí presentes no jogo, principalmente pelo que eu vi aqui, o retorno do Nero é uma coisa que os fãs querem bastante, mas ser exclusivo do PlayStation 4, não sei se é uma coisa muito boa pra franquia, né? Porque tem muitos fãs que estão aí com Xbox, teria que comprar outro console pra poder jogar o Devil May Cry 5. Vamos ter que guardar, claro, pra saber se essa informação é real, mas os rumores são fortes e tá abalando aí todo mundo, né? Mas enfim, comenta a sua opinião sobre o assunto, se vocês querem ou não o Devil May Cry 5 com o Dante ou o Nero, ou os dois, né? Quem sabe? E também se vocês gostariam que viesse exclusivo para o PlayStation 4. Eu acho isso uma coisa ruim, uma franquia que era aí multiplataforma virar exclusiva, mas não sei, né? Vai que vocês gostem, comentem aí a opinião de vocês. E eu vou ficando por aqui, galera, não esqueçam de comentar sobre essa queda da EA. Até o próximo vídeo, um abraço e fui! Valeu!